E aí, meus bidos elásticos! E aí, meus gomi-gomi bidos! Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir ao penúltimo sétimo episódio da primeira temporada da série One Piece. Caraca, já estamos chegando ao fim, mas enfim, foi o jeito de trazer para o canal One Piece a série como um todo, ao mesmo tempo que eu tentei dar um jeito no cronograma inteiro do canal para fazer isso acontecer, para fazer isso caber dentro do canal e eu acredito que vocês estejam gostando, eu acredito que vocês estejam curtindo como um todo e após o meu aniversário, cá estou eu aqui para ver e comentar sobre o episódio A Garota com a Tatuagem de Peixe de Serra, ou seja, a Nami. Nami, né? Olami? Acho que é Nami. Enfim, a nossa querida personagem que provavelmente agora vai ter o seu episódio de desenvolvimento e que eu acredito que será um dos mais importantes para a temporada como um todo. Então, enfim, estou ansioso, principalmente com o final do episódio anterior, que foi o melhor episódio da série até então, e enfim, o time já está praticamente fechado e vai ter mais do Sandy, vai ter mais do Zoro, então, enfim, está todo mundo maravilhoso junto e eu quero ver no que vai dar. E sabe qual é o melhor? Eu peguei um momento em que está um silêncio maravilhoso na cidade, eu não estou ouvindo cachorro latindo, está todo mundo dormindo, ao mesmo tempo eu espero que eu não tenha momentos para eu sair gritando e acordar geral. Mas você não disse 5 graus para este bordo? Achei que palhaças eram mais engraçados. Eu quero... Ei, ei, espera aí, isso é porque eu disse... Ele tirando um olho. Você pode ser para negar que ela tinha uma... Ai, ai, meu nervo... Essa câmera de dentro do bagulho com a cara dele caindo, pô, muito boa. Que lindo! Mas a gente não está falando de pesca, né? É, mas tatuagens não contam toda a história, como toda mulher, ela é um mistério a ser desvendado. Anami fez uma escolha. Você não sabe porquê. Frouxo, você não conhece a Nara. Parece que você também não, cabeça de ranha. Anami deve ter uma razão para isso. Eu sabia que os dois ali não iam subir camando. Eu comi um lanche esses dias que se chamava All Wing. Agora me fez mais sentido o nome do lanche. Poder, ele está com a irmã. Será? Policiais, né? Precisamos de informações sobre um jovem pirata que esteve aqui recentemente. Se chama Luffy. Mal passada? Hum... Mais mal do que bem. Oxe, ele tirou uma metáfora daí? Mas por que a gente não para de enrolar e recupera o meu corpo, hein? Fica quietinho aí. Por que? Você vai fazer um sofrer comigo? Um sofrer comigo. Não, pega a cabeça do bagulho. Nossa, a música toca como se ela fosse o Killmonger, tá ligado? Tem alguma coisa pra mim? Tem alguma coisa pra mim? Muito bom. Esses dedos cruzados nas costas. Ou talvez. Coragem. Você não é uma criança. Os da vila, pô, conhece? Essa cidade, agora, é minha! Nossa, mano. Precisa te ajuda? Não, eu não preciso de nada de vocês. Não, tem mais alguma coisa rolando aqui. Ela deixou bem claro o que é que a gente vai embora. Você não conhece mulheres? Nunca dizem o que querem. Alguém pode calar a boca desse padeiro. Vocês ainda não entenderam? Ela é um deles. Ei! Tio da cicatriz. Tio da cicatriz. Tadinho. Tadinho. Quem era aquela garota? Eu posso trazer o barco pra perto. Se não quiserem voltar tudo a pé. Irmãs? É, faz sentido. Vocês são igualmente lindas. Desiste, palhaço. Posso dizer que ela conseguiu enganar vocês, muito. Desiste, palhaço. Ironicamente, ele tá com palhaço, né, Kiko? Você cozinha? Sabe fritar um ovo? Ele é o melhor cozinheiro do Estibulo. Você nunca provou nada melhor... Sabe fritar um ovo? Tudo bem. Mas é melhor ter sobremesa. Irmão, se esse Sanji não... Se ele existisse na vida real, ele ia ser o maior conquistador de todos. Ele vindo com esse papo de comida e ele realmente fazendo um prato dos deuses. Nossa senhora. Ganhava qualquer um assim, ó. É sempre bom me atualizar, Alok. Embora eu ouça más notícias de Goza. Parece que foram invadidos por piratas, não é? Que terrível. Venha com a gente, Nami. Pô, o nome é mó empregado. Por que ela fica com isso, cara? Eu não disse? Falar sobre o Sanji é fácil, filho. Pô, três pratos na mesa. Quantas pessoas? Não machuca ela! Mãe! Oh, uma reunião... Mãe, nódico. Não! Pera, a Nami tá trabalhando pro pirata que matou a mãe dela? É, não sei quase nada do cozinheiro. É que você tava dormindo. Olha só. Escravizar o meu povo. A escravidão foi abolida. Mas o seu preconceito continua. Homens peixes têm os mesmos direitos que os humanos têm. Veja só. Um homem peixe é um chichibucano. Tiengê é um tolo! Aqui, parece que... Se continuarmos cometendo os mesmos erros, nunca nada vai mudar. Olha só. Pô, ele só precisou de dois drinks, mano. De todas as coisas que pensei que fosse me contar, eu... Não tava na lista. Devia ter percebido pelo jeito que os dois amam carne. Ah! Mas não dá pra ninguém. A brisa. Me lembra um pirata que conhecemos em dias de glória? Não diga isso. Mas não dizer isso não torna menos verdadeiro. O Google de Roger é o do cara que fez o One Piece, né? Fumaça? Que top! Que top! Faz pensar quanto tempo faz. O cara novo cala a boca do palhaço. Baco mal! Mano, não é algo macabro tipo o corpo da mãe dela, né? Trabalhar pro assassino da nossa mãe agora resolve profanar o túmulo dela? Nodico. Nodico, espera. Não! E tava escondendo no túmulo da mamãe. Eu disse pro Arlong que trabalharia pra ele com uma condição. Que ele me deixasse comprar a vila com o conheço de boca. Nami, eu sou a sua irmã. Ou vamos levá-la sob custódia também. Ah! 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 Meus irmãos! A ordem natural deste mundo! A ser humano, seu lugar de direito, abaixo de nós! Bem abaixo! Ah! 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 Com certeza! Pô! Tá maluco! Bora lá! Bora! Eles tão atacando a fila. Mano, se vocês não acabaram, eu tô maluco! Caralho! Mano, essa série é muito pica, mano. Mano, essa série é muito pica, mano. Tá maluco, mano. Mano! Não, para! Para! Essa série é muito pica, mano. Sabe por quê? Porque, mano, ela consegue muito, ela consegue muito ser extremamente cringe. De você olhar pra gente e falar, mano, que vergonha! E ao mesmo tempo, você tá arrepiado, vibrando com a parada, mano. Tipo assim, o moleque fica falando três vezes com certeza é extremamente desnecessário, entendeu? Ele gritar com certeza é muito galhofa. E ela ainda fazendo o cara tipo... Mano, que lindo, cara! Eu não conseguiria, eu riria numa coisa dessa. Mas a forma como eles ambientam a cena, como a trilha sonora é jogada. E aí ele fala, bora! E o grupo aparece em quadradinho, assim, tipo quadrinho. Bora! Aí a música aumenta. E na hora que, tipo assim, pô, é tipo... É até desconcertante, porque é uma parte que é muito galhofa, que é tipo ele com certeza pra cima. E logo em seguida, corta e dá um plano do grupo dele enquanto ele tá vindo. E os caras numa pose de equipe de super-herói absurda. O Sandy aqui parece que tá tão afumada. E o outro aqui numa posição assim, o moleque ali, que que é isso? E aí, foda-se, junta os quatro que a pouco... Ah, parece que ele já chegou, tá botando fogo no lugar. Aí, cria a cena dos quatro de costas, assim, e... A bagulha pegando fogo. E, nossa, que plano absurdo. Aí a trilha só sobe, a câmera levanta, assim... E a forma como a trilha vai, é tipo, continua. Tanto que, eu achei que já ia chegar nisso, mas de uma forma diferente. Quando a Nami começou a correr e foi mostrando e foi mostrando, eu falei, vai acabar. É aquela preparação de finale. É quando você fica ali, deu merda, e ao mesmo tempo o vilão aqui tá se sobressaindo. Ela vai pedir ajuda. Quando ela caiu no chão e olhou assim, eu achei que ela ia pedir ajuda. Por isso que eu dei um sorriso. Mas aí eu percebi que não. Porque ficou muito na cara dela. Então eu falei, tá, não vai acontecer alguma coisa. Aí foi mó pisar. Quando ela começou aqui, eu falei, caraca, será que ela vai cravar a unha? Aí ela decidiu pegar uma faca mesmo, pra ir rasgando assim. E aí... Eu achei que ela ia rasgar tudo. A gente ia ficar tipo, vendo isso. Daqui a pouco, vem a mão do Luffy assim. Puxa. E aí ela... Ela é legal porque trabalha muito bem a personagem nesse aspecto, né? Tipo assim, ela agir de um modo que ela tava agindo. De tipo assim, eu não quero sua ajuda. Eu não preciso de você. Sai daqui. Eu mandei você embora. Como uma defesa da personagem. E aí ele vai e fala, não. E aí... Ela cata e... Ela... Ela não consegue, né? Ela vai e solta e olha pra ele e fala, me ajuda. Pô, aí ele mete com certeza. Só que aí quando ele mete com certeza duas vezes, aí... Aí fica mais... Aí ficou... Aí perdeu um pouco da força. Mas ainda assim, tá valendo. E aí... Aí veio. Aí veio o que eu tava esperando. Que era tipo, pô, o bando unido novamente. E agora o pau vai torar, entendeu? E foi muito bem feito, cara. Porque o episódio ele desenvolveu muito bem. Tipo assim, de contar a história da Nami. Se manter interessante. Mostrar ali o lado dos marinheiros. Enquanto mostra exatamente o Luffy e o bando dele tentando entender o que que tá acontecendo, sabe? O que que a Nami fez? Por que que a Nami é assim? O que aconteceu com ela? Ao mesmo tempo, as transições por passado eu acho que foram muito certeiras. Muito boas. Como eles queriam contar a história. Como eles foram deixando algumas coisas importantes. Pra ser uma revelação, né? Então ficou muito legal isso. Tipo, por exemplo. É legal porque a irmã dela, ela tinha a visão exatamente de que pra ela acabou ali. Naquele momento a mãe morreu. E do nada a Nami foi com os caras. Tipo, ela não teve conhecimento do porquê disso. E aí a gente só vê o conhecimento do porquê disso. Quando a Nami é descoberta ali com o dinheiro. E a irmã descobre. E aí a história contada. Então, é legal porque todas as partes de flashback do passado da Nami foram colocadas em momentos certeiros assim. Pra não só a gente entender, mas também pra responder as perguntas dos personagens em relação ao que aconteceu. Então foi bem colocado isso. A história também é interessante porque envolve uma personagem que foi ganhando nosso afeto e a nossa atenção conforme os episódios foram passando. Assim como ela foi interagindo mais com o grupo e se aliando mais ao grupo conforme os episódios foram passando. Pô, os últimos dois episódios antes desse mostram muito como ela se conectou com personagens tipo o Zoro e o Luffy. Então, é legal porque a gente entende que ela realmente não é assim, que ela tá escondendo alguma coisa. E aí é legal porque tem também duas visões de homens, né? Tipo, o Zoro falando, viu? Ela falou que não quer a gente, vamos embora. E tipo, eu acho que eu ficaria um pouco nesse aspecto. Tipo assim, pô, mano, a mina já falou não duas vezes, né mano? Não tem muito o que fazer. Mas ao mesmo tempo, se você se conecta muito com a pessoa, você entende que foi alguma coisa de errado. Entretanto, eles também não conhecem ela há muito tempo assim. Então eu podia ficar numa variável. E aí o Sandy simplesmente... Não, mano, pô, não conhece uma mulher. É legal porque ele tá se mostrando a cada episódio um dominador de entender mulheres, né? Ele sabe como chegar, como fazer, como entender, como compreender. E é legal porque ele tem um... Ele tem um... Um... Eu diria que... Um apreço, sabe? Pelas mulheres. Que me lembra muito um filme chamado Perfume de Mulher. Que pra quem não assistiu, é um filme ótimo. Eu adoro esse filme. E nesse filme tem um cara que ele é cego, mas tipo assim... Ele fala das mulheres de uma forma. Que... Cara, se você não gosta de mulher, você começa a gostar de mulher, entendeu? Mas não é o meu caso, obviamente. Eu já amo mulher e eu concordo com certeza com todos... Tanto o Sandy quanto o cara do Perfume de Mulher desde sempre. Mas é legal porque você... Você começa a endeusar mais também, tá ligado? Depois que você acompanha esses personagens. Então, enfim... É... É muito legal. Eu adoro o Sandy. E eu adoro a treta dele com o Zoro. Porque realmente o Zoro não conheceu muito ele. E eles têm um... Um charme, uma vibe parecida. Então... É... Faz sentido que tenha esse conflito entre os personagens, sabe? Mas ainda assim... A forma como o episódio se rolou eu achei muito legal. Achei que ele tava numa pegada bem séria, sabe? De... De tentando atender as coisas. O Luffy como personagem, você pega ele no primeiro episódio. Nos primeiros episódios. Ele tá... Esse é o episódio que ele mais soou sério, sabe? Entre todos os episódios. Ele... É realmente uma situação complicada pra ele. Ele não tá sabendo como agir. Não. Ao mesmo tempo que ele tá... Tentando entender o que ele deve fazer como líder, sabe? Do grupo como um todo. Então é uma situação complicada pra ele. Diferente. Ao mesmo tempo que ele tá tentando saber lidar com isso. E ao mesmo tempo que ele tá se mantendo honroso com todas as características. A personalidade dele como um todo. Então isso foi muito legal de ver. E aí você acompanha tudo isso. Pra... Pra chegar nesse momento catártico do final, sabe? Que você acompanha a história da Nami também. Que é muito legal. Achei muito interessante também. A história dela. Como eles foram colocando algumas coisinhas, sabe? A... A relação com o... Com o vilão como um todo. E aí quando chegou ali no momento do final. É... É catártico, tá ligado? Aí tipo... Mano... No momento que o cara tirou o dinheiro dela. Eu já meio que antevi assim o que que ia vir. E veio muito bem feito, sabe? Eu fui... E eu comecei pensando. Caraca, mano. Acho que o episódio vai acabar. Tá longo. Tá longo. Já deu um tempo. Eles não... Será que eles vão resolver aqui? Por um momento eu quis que eles resolvessem aqui. Mas ao mesmo tempo eu já senti que o episódio tava longo mesmo. E aí eu... E eu... E é engraçado. Eu não senti isso. Porque o episódio tava chato ou cansativo. Eu senti isso. Porque... Sabe quando você percebe que o tempo passou? Você fala assim. Caraca, eu acho que passou um tempo. Tipo assim. O episódio foi rápido. Mas eu sinto que... Que já tô no... Já tá encaminhando pra um final. Sabe? Tipo Aranha Verso 2. Esse final foi muito Aranha Verso 2. Tá bom? Tanto em como terminar... O... Os... A duração. Mas também nesse aspecto de que você... Você tá acompanhando... Daqui a pouco você falou assim. Mano... As coisas não foram resolvidas. Faltaria muito tempo pra resolver tudo isso. Eu acho que não vai dar em um único filme. Ou um único episódio. Sabe? E aí o final do episódio é trilha crescendo. Coisa dando merda. Buscando sei o que. E aí... Tchablau! Então enfim. Pô... Final de Terra Verso 2. Perfeito. Mas enfim. Muito bom aqui como eles... Como eles construíram esse final. Foi muito bacana de ver. E... Pô... Agora eu tô ansioso. Vai ser o finale. Vai juntar todo mundo. E nessa cara. Eu preciso destacar aqui. Mano... A dublagem da série é excelente. Tipo assim. Eu sei que tem muitas pessoas que preferem ver legendado. Original. Porque... Tem vários motivos. Mas... A dublagem dessa série é muito boa. Eu acho que todas as vozes combinam perfeitamente. Todas casam perfeitamente. E a forma como eles traduzem algumas coisas. Eu acho muito legal. Porque soa bem brasileiro. Tipo top. Mas... Não só desse episódio. Tem vários outros episódios que eles soltam frases que é muito a gente. Então eu gosto muito disso. Porque traz uma maior conexão. Sabe? Eu acho que é por isso que eu gosto de ver dublado. Muitas vezes. Porque... A menos que a voz não combine com o personagem. Aí fica muito estranho. Eu acho que eu me conecto mais. Sabe? Eu sinto mais aquilo. Então enfim. Acho a dublagem muito boa. A fotografia da série. Mano... É absurda. Eu acho muito legal. Como tipo até em planos pequenos e normais. Eles conseguem ter uma coisa. Uma... Uma parte bonita. Por exemplo. Aquela hora que o Luffy e o Zoro eles estão sentados no telhado. E tipo... Tá distante assim. Só os dois. As estrelas aqui. E tipo algumas laranjas. Muito, muito bonito. Sabe? Tipo... E eu gostei muito desse charme. Eu achei que teria alguma história por trás da laranja. Sabe? Esse negócio de fruta aí que dá poderes. Eu achei que até alguma foi... Juro que a primeira hora que apareceu a fruta eu pensei. Meu Deus. Será que a Nami tem poderes? Será que o lance dela visualizar mapas envolve poderes com a fruta? Mas aparentemente não é nada disso. Então enfim. Eu achei muito bonito esse ambiente envolvendo as laranjas. Sabe? Esse fruteiro de laranjas que elas tinham ali. Então... Eu gostei de ver isso, né? De eles trazerem planos bonitos até mesmo com isso. Mas enfim. De ser um local mais... Como eu posso dizer? Mais simples, né? Mais natural. Então é legal. Até mesmo pela Nami como personagem. Por ser uma pessoa que saiu disso. Para um cara que envolve peixe e mares. Então enfim. É tudo algo muito natural, né? Se você pensar no fim de tudo. E... Gostaria de falar muito sobre o assunto que eles começaram a debater nesse episódio. Não lembro de ter sido tão claro em algum outro episódio. Com outros personagens, obviamente. Não necessariamente com o peixe grande aí. Mas... Essa ideia do preconceito, né? Dessa discussão política. Que eu soube que é um grande artifício de One Piece. Do anime como um todo, né? Que tem em seus mil episódios aí. E que a série pode ir muito bem ir trabalhando aos poucos. Porque eu acredito que no anime também tenha sido isso. Tem sido tipo muita diversão no começo. E aos poucos eles foram colocando alguns temas pesados. E isso foi ficando mais forte conforme as temporadas foram passando. Porque enfim. A maioria das séries animadas são assim. Se você pega bem a visão, tá ligado? Elas sempre começam mais infantis. E elas vão amadurecendo com o tempo. Então... Eu gostei muito desse lance em relação a história dele com os marinheiros. De escravidão. De que eles sofreram muito preconceito. Agora eles querem dominar a parada. E a trilha sonora que... Mano, a trilha sonora dessa série é muito boa. Quando eu tava hoje na fotografia dos vídeos pessoais. Eu ia chegar nesse ponto da trilha sonora. É muito legal como eles criam uma trilha diferente pra cada ambiente. Tipo, eles mantêm uma certa conexão com a trilha que é estabelecida. A principal, né? Da abertura e do Luffy como um todo. Mas eles vão criando algumas coisas diferentes pra cada bando. Pra cada capitão que aparece. E eu acho muito legal. E aqui eles trouxeram uma pegada que me lembrou muito o filme do Pantera Negra. Com a trilha sonora do Killmonger. Que é uma trilha que bate com aquela do Pantera Negra no quesito de cultura. Né? Daquela música que tem uma batida diferente. Que ela tem... Que você sente a natureza naquela abertura... Naquela música. Mas ao mesmo tempo ela tem essa batida. Meio de hip hop. De rap. De eletrônica ao mesmo tempo. Que dá essa pegada diferenciada. Como se esse cara fosse maneiro. Por assim dizer, sabe? Mas é muito mais do que isso. E enfim. E traz essa... Essa visão diferente. Então tem umas horas que a batida toca aqui. Que eu... Nossa. Eu consegui ver aquele plano do Killmonger. Quando ele assume o trono. Ele começa a andar. E a câmera tá em ponta cabeça. Ela vai virando assim. Que ele tá assumindo o reino do T'Challa. Então enfim. Eu achei uma trilha muito legal. Trouxe muito essa pegada. E nessa... O personagem tem a pegada do Killmonger. Se você pensar como um todo, né? Talvez Pantera Negra tenha inspirado. Talvez não. Mas enfim. Porque eu também não sei como é que é no anime, né? Mas... Esse lance do personagem. De como ele age. Em relação ao preconceito que ele sofreu. Sabe? Não de... De querer algo... De paz. Igualdade. Como o de T'Challa. E sim, querer algo por cima. Que relembra tanto o... A motivação do Killmonger. Por ser alguém que sofreu. Que fez parte, né? De... De escravidão. De sofrer o preconceito. E aí ele quer passar por cima. Já que ele tem o poder pra isso. Como também... Se você pensar os X-Men. Os mutantes, né? Que tem poderes. E aí você pensa no Magneto como personagem, né? Que ele se... Se sente como um homo superior. Né? Um super superior. Enfim. Aos... Aos seres humanos normais e comuns. Então... Eu acho muito legal essa discussão que ele já trouxe aqui. Pra gente pelo menos entender mais a motivação dele. Já que ele vai ser o vilão principal da temporada como um todo. Ele é o vilão que se você pensar de todos que apareceu até aqui. Ele é que tem a motivação mais clara. É a motivação mais entendível. Por mais que eu ache que seja um vilão mais... Ah... Menos conquistador, por assim dizer. Sabe? Eu acho que ele é melhor que aquele cara com as facas. Mas ele não é tão interessante e atrativo quanto o Buggy e o pirata lá. O cara que parecia o Capitão Jack Sparrow, entendeu? Então, enfim... Jack Sparrow não. Mas o Capitão Gancho. Capitão Gancho, isso. Então, enfim... É... Tem essa coisa, tipo... Até porque ele é meio nojento, né? Com as... De peixe e tudo mais. Mas também faz parte, né? Da... Da... Da raça dele. Enfim... Do... Do time dele. Da galerinha dele, assim. Que todo mundo... E eu acho isso muito legal. Essa parte de maquiagem da série, dos efeitos é muito boa. A forma como eles... Como eles trazem esse negócio torna real. Tipo assim, você percebe um pouco de... De ficção, né? De maquiagem ali. Mas ao mesmo tempo soa palpável e... E conecta muito com o universo, né? Então faz muito sentido. Eu acho isso muito legal. E nessa... Indo pra uma ação totalmente aleatória aqui. Mas... Voltando a elogiar a série como um todo. Em quesito técnico. Cara, dá pra ver que eles colocaram... Muito carinho na série. No quesito não só de fotografia. De trilha sonora. De como eles tocam o tema. E a abordagem da série como um todo, né? De trabalhar os episódios. Mas... Os locais... Cara, são muito vivos, sabe? Dá vontade de visitar esses lugares. Então tipo assim... O local ali... Do chefe, do Sandy... Aquele ambiente é muito bonito. Obviamente tem outro episódio anterior que já mostrou muito mais isso. E eu to falando meio que um episódio errado. Mas... Eu acho tão bonito. Visualmente bonito. Aquele local. Aquele restaurante. Aquele ambiente de você poder passear por lá. E viver por lá, sabe? Dá... Dá essa sensação de que eles criaram tudo aquilo. De que eles construíram tudo aquilo. Pros atores andarem por ali, sabe? Pros atores passearem por ali. Então isso é muito legal. Mas tipo assim... Mano... Até mesmo uma vila pobre. Com laranja ao redor. Eu tive muita vontade de visitar a casa da menina ali. Pô... Umas luzes ali muito bem colocadas. Criando aquela fotografia bonita. Direção de arte. Então traz uma... Uma energia. Uma sensação muito boa, sabe? De você querer ver. De querer acompanhar. Então... Pô... Tá de parabéns, tá ligado? Eu acho... Nossa... Lindo. Lindo de verdade. E tô... Pô... Tô ansioso com o que eles podem fazer. Pensando até mesmo nas próximas temporadas, sabe? Mas enfim. E aí falando sobre o vilão. Eu gostei disso. De que por mais que ele não seja um vilão tão conquistável. Eles pelo menos... Criam uma base muito importante pra ele. Em relação aos outros vilões. Porque os outros vilões não tem conexão com os nossos personagens. Então eles deixaram como último vilão. Um vilão que tem conexão com um dos personagens do bando como um todo. Então vai ser um personagem teoricamente difícil. Sabe? Ele tem um lado emocional. Isso é coisa de tipo roteiro. É coisa de qualquer história que você vai ver em base de filmes, por exemplo. Até mesmo filmes de super-heróis. Normalmente o vilão ele tem uma certa conexão criada com o protagonista. Pra gente sentir aquela batalha como se não fosse uma batalha qualquer, sabe? Sempre tem alguma coisa emocional naquela batalha. Então se a batalha do Killmonger com o Dechala é tão forte no filme do Batalha Negra. É muito porque eles são da mesma família, sabe? Eles são primos, se eu não me engano, né? Então tem um lado muito forte. Tem um laço muito forte ali de vilões. Até mesmo se você pensar no Peter com o Doutor Octopus, que é algo que eles repetiram no videogame. É um negócio de tipo assim, pô, ele era o meu mentor. Ele era o cara que tava me ajudando com ciências. Ele era a minha inspiração. A gente teve um momento bom junto antes de vir isso. Então aqui você tem o cara que matou a mãe dela. É uma, sabe? A nossa do passado. E ao mesmo tempo ele aprisionou ela com essa motivação dela. De querer salvar o povo dela. E quando ela consegue, ele passa a perna por cima dela, né? Por baixo dela no caso. E aí nessa, você tem o bando do Luffy ajudando ela agora pra lidar com esse time que é uma galera. É um povo, sabe? É uma sociedade que vai atacar a cidade dela. A cidade natal dela, por assim dizer, né? Da onde ela sempre morou. Da onde ela tinha a mãe dela. Então é muito pessoal e é muito legal. Então provavelmente no final de tudo, mesmo que a gente tenha o Luffy usando a elasticidade dele. O Zoro usando a espada e por aí vai. O final provavelmente vai ser a Nami contra o peixe, tá ligado? Tipo assim, o último olhar, a última troca de olhares vai ser com ela. Então isso é legal. Porque isso traz um ar pessoal muito bacana pra finalizar a temporada como um todo. E nem ao mesmo tempo que vai provavelmente fechar o bando como um todo. Pra eles pegarem o barco e seguirem juntos. E eu já tô triste. Foi tão gostoso. Cada episódio, como foi legal acompanhar. E já estamos chegando pro final da temporada e vai acabar. E agora vai ter que esperar o que? Três anos? Porque bom trabalho de CGI, bom trabalho de técnica. Vou escrever o roteiro, meu Deus do céu. Meu roteiro tá pronto, né? De certa forma. Mas ainda assim, cara, tô bem interessado em ver como é que eles vão fechar a série como um todo. E eu acredito que vai ser muito bom. Porque eles mandaram muito bem até agora. Os últimos episódios estão um melhor que o outro. Mas o sexto episódio ainda é melhor, tá? Mas é só porque ele é meio hypado no final. Ele é legal. Mas ainda assim, pô. Estou ansioso pra ver o que eles vão fazer. E eu acredito que vai ser um ótimo final. Então deixem nos comentários aí o que vocês acharam do sétimo episódio da primeira temporada de One Piece. Que vocês concordam e discordam do que eu falei aqui. Quiserem jogar alguma curiosidade da série como todo, pode jogar também. E agradeço de verdade as pessoas que comentaram e explicaram o lance da fruta. Do lance de que o Luffy não conseguia se mexer na água por conta disso. E aí tem o segundo episódio que ele foi preso ali pelo bug do bagulho de água também. Aliás, senti falta do bug. Não senti falta. Senti falta agora que eu comentei. Mas, tipo, quando eu terminou o episódio do sexto, eu senti que o bug iria aparecer mais. Ele não apareceu tanto. Mas, ao mesmo tempo, meio que não foi importante, sabe? Tipo assim, não precisava. O importante eles colocaram nesse episódio. Então, ao mesmo tempo, senti falta, mas não senti. É isso. Enfim, o lance é... Ele prende ele no bagulho de água no segundo episódio. E... É interessante porque eu não pensei aquilo que eu pensei no sexto episódio. Por quê? Porque, como ele tava preso ali, Eu não acredito que ele usando a elasticidade dele, ele conseguiria escapar dali de qualquer jeito. Então, era um ambiente propício pra isso. Mas ali, quando ele caiu na água, eu falei, pô, é só estica, né? Mas aí, quando vocês falaram de explicar o lance das frutas, aí eu entendi mais. Mas ainda assim, eu gostaria que a série tivesse deixado um pouquinho mais explicativo. Eu até respondi em um dos comentários e eu falei assim, Pô, eles ficam falando mais vezes, nos primeiros três, quatro episódios, Sobre ser um bando ou não, né? Do... O Luffy falando, ah, a gente é um bando. Os caras, não, a gente não é um bando. Do que explicar a fruta. Explica uma vez e eu... Pô, por mim passou batido, eu nem lembrava, tá ligado? Então, enfim. Só uma crítica à série aí. Mas eu agradeço de verdade a quem comentou, A quem está assistindo os vídeos até agora. E eu aguardo vocês para o último episódio. Beleza? Muito obrigado. Valeu. Falou. 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 Falou.